Rumores de Silent Hill e do remake de Metal Gear Solid, Doom Eternal recebe data de lançamento pra Switch, Irmãos Russo terão painel na CCXP Worlds e já temos o review de Immortals Fenyx Rising. Eu sou Diego Lima e trago as notícias do dia no Daily Fix de hoje. Os fãs do Kojima vão ficar felizes de saber dos novos rumores que estão rolando por aí. Ainda temos esperanças de que Silent Hills vai acontecer mesmo, viu? O novo rumor indica que a Kojima Productions, a Sony e a Konami se juntaram pra desenvolver o jogo que seria exclusivo pra Playstation 5. O papo começou no canal do YouTube More Slow Is That, que já vazou informações sobre a sequência de God of War antes mesmo do anúncio oficial. O apresentador Tom disse que pode praticamente confirmar que Silent Hills vai acontecer e que o anúncio será feito durante o The Game Awards 2020, que acontece em 10 de dezembro. Eles também falaram que o remake de Metal Gear Solid tá em desenvolvimento há 3 anos pela mesma desenvolvedora que fez o remake de Demon's Souls. Agora, será que esses rumores são pra valer? Eu tô torcendo que sim. E agora, quem tem Nintendo Switch vai poder jogar Doom Eternal também, viu? O jogo vai chegar no console da Nintendo no dia 8 de dezembro. De acordo com o anúncio oficial, o jogo vai ter uma opção de controle que utiliza o giroscópio dos Joy-Con, e a opção pode ser usada em combinação com a mira tradicional. Como a gente já sabe, Doom Eternal concorre em 4 categorias do The Game Awards 2020, incluindo o prêmio de melhor jogo do ano. Enquanto o jogo não sai pra Switch, você pode aproveitar o novo título da franquia também no PS5, no Xbox Series, no PS4, no Xbox One e no PC. E nessa sexta-feira começa a CCXP Worlds. Joe e Anthony Russo, mais conhecidos como Irmãos Russo, diretores de vários filmes do MCU, inclusive Vingadores Ultimato, foram confirmados na edição do evento deste ano. Eles serão entrevistados por Steven Weintraub, editor-chefe do Collider, e o painel vai acontecer no Thunder Arena. A entrevista vai falar sobre os projetos desde o fim da saga do infinito da Marvel no cinema. Além de Vingadores Ultimato, os Irmãos Russo dirigiram mais três filmes do MCU, Capitão América 2 e o Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Agora comenta aqui embaixo se você pretende acompanhar, beleza? E pra terminar, é claro que tem review novo aqui no IGN Brasil. Dessa vez a gente tá falando de Immortals Fenyx Rising, o novo jogo da Ubisoft. É uma nova franquia com um gameplay bem parecido com o do Zelda, de Breath of the Wild. O jogador controla Phoenix, um guerreiro grego que após um naufrágio acorda na Ilha Dourada. Lá, ele ou ela encontra humanos transformados em pedra e os deuses reféns do Titã-Tifão. O gameplay do jogo é bem dividido entre puzzles, exploração e combate. Os jogadores terão acesso a três armas básicas, incluindo a Espada de Aquiles, o Machado de Atalanta e o Arco de Odisseu. Pra melhorar o dano dessas armas, o jogador vai precisar coletar novos recursos conforme avança na campanha. Immortals Fenyx Rising é um dos melhores lançamentos da Ubisoft dos últimos anos, mesmo que exista um pouco de repetição. Pra conferir o review completo do Bruno Nezal é só acessar o br.gn.com. E o Daily Fix de hoje fica por aqui, não esquece de seguir o Higiene Brasil em todas as redes sociais, também se inscreve no nosso canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e a gente se vê amanhã, beleza? Até mais!